I remember follow if he had a good time In the game is play out on love and time Yeah, 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 yeah Bate esse cara no trap! 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 Mano, eu vou te bater, tô fazendo flow Sabe que agora é essa aqui que é a doutrina, Jão? MC Ori vem chegando, tranquilão Sabe que agora eu te explico como que faz uma rima, Jão? Sabe o que te mata nessa base? Até porque sabe que aqui eu tô sem limite Sabe que agora eu mato o Breno igual eu matei puxando grito aqui esse beat, Jão? Sabe que agora, mano, eu na rima sou o seu professor Esse é o Breno que tá de viseira, eu sou o professor Mas agora, mano, só pode procurar o supervisor Que MC Ori vem chegando agora, superavisou Que cê vai perder esse que é o fato Sabe que eu tô matando aqui, mano Gasta ondas, não do prego rasta, venda artilha Cê é o supervisor, então Claramente minha rima você supervisiona Sabe que eu já faço esse que é o momento Para um MC não mandar tantas rimas bocas Quem der se tivesse alguém para o seu treinamento Te observando, ajudando a treinar Porque sinceramente cê não tá improvisando Quem der se tivesse alguém te treinando Porque sinceramente, mano, tá precisando Mano, o Yori sempre vem com as mesmas rimas clichês Cê já sabe agora aqui no improvisado Tanta rima clichê desde o ano passado Já tô acabado Eu já tô farto de tanta rima Sabe que agora esse é o efeito Se sozinho a clichê enchesse minha geladeira Pô, de comida eu ia tá feito É isso, rapaziada Guardi de rimas Quem achou que Yori foi superior nesse out Faz muito barulho Uou Quem achou que foi Brenos Faz muito barulho Uou Jura dos 3, 2, 1 Brenos 1 a 0 Só que hit Outfit 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 Certamente está vindo na batalha agora que você calma Que a alma não chega ou porque você é o Iori Vem com rima decorada, sabe meu mano que aqui eu já faço Vou mandar só suporte igual você no primeiro Sabe que eu te amasso, vamos deixar da terceiro Sabe rimando, você fica revolta Vou deixar da terceiro pra ver se suas decorada Consta no bate e volta, então vamos Vou falar merda com merda, Iori com Iori Que é a mesma merda, só que mano, você sabe né mano Agora você vem sua rima que é lerda Só que você sabe né mano, chega agora Sem caô, só uma pontezinha, você não vai Ganhar de mim só porque copiou o Salvador Copiou o Salvador Sabe que agora eu te mostro no flow Esse cara falando que eu sou merda, sou tipo um jogo Eu não atiro, sou pau, pau, ei Pega a visão, vou chegando tipo pau no beat Você não dropou, MC Iori vem chegando agora No beat, sabe que chapou, então vira na base Sabe que não quase, MC Iori vem te batendo Agora sem caô, mano agora o cara vai pro som da rua Se a Toad tiver, deixa que eu vou, pode passar MC Iori vem chegando agora sem pudor Sabe agora mano, esse cara Vem falar até do Salvador Sabe que agora na mano, na batalha, sabe que agora Eu te encerrei, a diferença da Toad do Salvador Você perdeu o Salvador, eu ganhei Terceiro, 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 terceiro Quem que é terceiro round, grito o que é? Eu não tenho grito Mas de novo Cala Desculpa eu, obrigado Sabe que é seletiva do som da rua Mas se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar O nome da rua ia ser batalha Quem decorar do expulso, o Breno não ia nem colar Pegava a visão, vou chegando Sabia que agora mano, pode parte Ganho no flow, no beat, chapou Cê perdeu o tempo de A Com todo respeito, não tô desmerecendo essa batalha Cê ganhou do Sabaldão numa normal Eu perdi pra Toad, pergunto como é que pode Ao menos eu senti o gosto de pisar no regional Ele sentiu o gosto de pisar no regional Agora se prepara E a Toad também sentiu o mesmo gosto Só que o gosto que ela sentiu é pisando na tua cara Pega a visão, vou chegando Agora você vai ser explanado Cê foi pro regional porque ganhou de mil na final da matriz E foi roubado Como que foi roubado, será sabendo é meu mano Infelizmente você rima, só que não vai me encher Como que foi roubado, você não passa de arrombado Eu que deixei da terceira igualmente eu fiz aqui Eu realmente perdi lá pra Toad a rima improvisada Igual você fez contra mim em todas as batalhas Que cê perdeu lá no passado Mentira, aqui tá 5x2 no placar Agora que eu vou te explicar Sabe que agora mano, eu vou esperando o beat dropar Sabe que agora mano, eu vou chegando Até porque você é vacilão Nossa, eu vou deixar de terceiro round A Toad pensou, mas falou, não vou não Tá bom, sabendo é meu mano que rimando Agora que você é um sequela Toad me amassou, me amassou Só que o Yori não Pelo visto que cê queria era Tá no lugar dela O que é boa, agora cê já entendeu Cê não é o Yori que é boy Paga de quebrada Então faz o seu Eu sou quebrado, essa cara Essa quebrada aqui na batida Mas sua fase boa na matriz Eu colei, brotei Ganhei três em seguida Só pra você te lembrar Agora vou chegando a proceder Mano, você era o rei da matriz E eu cheguei e tem mais matriz que você Olha a contradição Quando ela entra, sabe né meu mano Agora que você se opõe Ele chegou, ganhou de mim três vezes No primeiro a rima cê falou Que pra mim tava 5x2 Olha rapaziada Muito barulhos para essa batalha Quem achou que o Yori foi superior nesse round Faz muito barulho Quem achou que foi Brenos Faz muito barulho Nós irmãos